Quando eu estou sozinho, sem você Não consigo dominar meu coração Vejo tudo tão distante, tão difícil pra nós dois Nosso sonho se transforma em ilusão Quando eu estou juntinho de você Sinto os meus sonhos de amor realizar E com um toque de mágica, tudo faz o teu amor O impossível no possível transformar Sem você, meu amor, minha vida é difícil demais O meu mundo é escuro e sozinho não vivo jamais Eu te quero pra sempre, não vá Meu amor, nunca mais, 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 ou nunca mais Quando eu estou sozinho, sem você Não consigo dominar meu coração Vejo tudo tão distante, tão difícil pra nós dois Nosso sonho se transforma em ilusão Quando eu estou juntinho de você Sinto os meus sonhos de amor realizar E com um toque de mágica, tudo faz o teu amor O impossível no possível transformar Sem você, meu amor, sem você Sem você, meu amor, minha vida é difícil demais O meu mundo é escuro e sozinho não vivo jamais Eu te quero pra sempre, não vá Meu amor, nunca mais, 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 ou nunca mais Ela é do Dega Cantanal Rio Alô Goiázinho, meu filho Alô Josinada Aquele abraço Essa aqui é pra quem gosta de dançar, viu? Cotou, caburra, papai Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu tenho uma safona branca Que eu gosto e quero bem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu com minha safona branca Ninguém pode me vencer Oh, minha safona Eu gosto tanto de você Minha safona se você partir primeiro Vem buscar seu companheiro Para ele não sofrer Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu não me conto porque sou um safona Eu não me conto porque sou um safoneiro Eu perco o rio o mundo inteiro Hoje vivo a cantar Já me contei com muito cabo É bom de fola E ninguém me chamou de mole Cabo amacho pra tocar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Alô, Jovem, ó Ai, missão, velho O roseta pesa Menino, eu vivo Eu tenho uma safona branca Que eu gosto e quero bem Só temos cártico de Deus E na terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu com minha safona branca Ninguém pode me vencer Oh, minha safona Eu gosto tanto de você Minha safona se você partir primeiro Vem buscar seu companheiro Para ele não sofrer Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu não me conto porque sou um safoneiro Eu perco o rio o mundo inteiro Hoje vivo a cantar Já me encontrei com muitos caba bom de fola E ninguém me chamou de mole Cava macho pra tocar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Alô turma boa É o proflado de missão velho Alô é a prima chaleca Aqui lá atrás